Seu clique. Isadora e Bruna são irmãs. Quem dá conta dessa duplinha fofa? Flávia e Camila também são irmãs. A mais velha tem 7 anos e a bebezinha 6 meses. Ariane tá ligadinha lá da cidade de Riachão do Poço. Agora para tudo porque eu não tô aguentando a Isis Maria no auge dos 2 meses de vida. A mamãe Itamara Pira. Maria Luísa tem 3 aninhos e olha só como é toda charmosa. Beatriz é irmã dela e tem 11 anos. Ela mora em Santa Rita, em Bebelândia. Segura esse trio aí. Alain, Pedro e Júnior. Eles moram em Riachão do Poço. Beijo para a Simone e a Vitória que moram em Marcos Moura. A gente adora receber vocês aqui no Com Você. Vamos ver quem tá interagindo conosco na internet? Tchau.